Olha essa questão de trigonometria, você saberia responder a ideia que nesse triângulo retângulo, vou até colocar aqui, a gente tente encontrar o valor de B, B está aqui, e ele deu duas informações importantes, ele deu a informação do ângulo e ele deu um dos lados, e isso em trigonometria já é o suficiente para a gente conseguir achar esse valor. E olha só que legal, pessoal, algumas coisas aqui você tem que se aprofundar um pouco mais no que eu vou falar, porque talvez soe um pouco grego para vocês. Observe que eu tenho, em relação ao ângulo, um cateto oposto e tenho também um cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, a gente tem que procurar a relação trigonométrica que resolve essas duas. E para isso, tenho só catoa, só, anota essa dica, hein, catoa. Por quê, pessoal? Porque S de seno, O de oposto, H de hipotenusa, C de cosseno, H de adjacente, H de hipotenusa e T de tangente, O de oposto e H de adjacente. E olha só que legal, ele trabalhou com o cateto oposto, com o cateto oposto e o cateto adjacente, então eu vou usar uma tangente. E aí vamos continuar nossa resolução aqui, ó. Tangente de quanto, galera? Ó, tangente de 30 graus, que é o ângulo que eu te deu aqui. É igual ao cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é 8. Tangente de 30, tem que lembrar da musiquinha, que é aquela lá, ó. 1, 2, 3, deixa eu até fazer mais separado aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois põe a raiz no 3 e no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aqui, ó, respectivamente, é 30, 45 e 60 graus, certo? Seno, cosseno e tangente. Então aqui a gente já tem, ó, que a tangente é raiz de 3 sobre 3. E agora é só substituir, acabou a graça, né, ó. Raiz de 3 sobre 3 é igual a B sobre 8, certo? Aqui o 8 passa multiplicando, então vai ficar B, ó. O 8 vai multiplicar raiz de 3, então vai ficar 8 raiz de 3. Vai continuar dividindo 3, ó. 8 raiz de 3 sobre 3, estou mexendo com metros. Essa é a nossa resposta, ó. Gabarito, letra C. Bacana, né? O 8 raiz de 3, 2 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 raiz de 4 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 raiz de